Hoje eu vim trazer 10 passos para ser aprovado em concurso público. São coisas que me ajudaram muito na minha aprovação, é uma síntese de tudo que eu penso, de tudo que eu falo aqui no canal, é um resumão das minhas principais ideias, que contribuíram para as minhas aprovações, aumentou muito o meu desempenho nas provas de concurso e vem me ajudando a ter um desempenho cada vez maior ao longo dessa jornada, usando para concurso. Então, antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever no canal, se não for inscrito, deixar o like no vídeo e fica até o final para escutar, porque a décima dica talvez seja uma das mais importantes aqui desse vídeo. Vamos para a primeira dica que é, defina um objetivo. Só vai chegar em algum lugar se você souber onde você está indo. Então você tem que ter um objetivo, isso significa que você tem que saber qual área você vai estudar, qual concurso que você quer, qual o seu cargo dos sonhos, onde você quer chegar. Porque se você não definir um objetivo e ficar muito superficial, tipo, ah, eu vou estudar para concurso público, definir isso, qualquer edital que sair, vai te atrair, porque você não sabe o que você quer. Então se sair concurso para polícia, você vai, concurso para tribunal, você vai, legislativo, fiscal... Então defina um objetivo. Tenha comprometimento. Isso significa que você vai ter que aprender a falar não. Eu costumo dizer que quando você vai estudar para concurso público, hoje em dia, o concurso público é o núcleo da sua vida. Você vai estudar e a sua vida gira em torno da sua sessão de estudo. Então tudo que você faz é para que você consiga ter o seu momento de estudo. O estudo está em primeiro lugar. Se você coloca o estudo em segundo lugar na sua vida, se o lazer vem primeiro, se o estudo para a faculdade vem primeiro, fica muito difícil que você tenha bons resultados. O estudo tem que estar em primeiro lugar. O seu foco principal tem que estar ali. Tente ser autodidata. A pessoa autodidata não é um gênio, mas é a pessoa que sabe procurar as coisas. Ela tem uma natureza curiosa, ela vai atrás das informações. Então não seja a pessoa que fica perguntando, onde eu encontro tal lei? Onde eu encontro isso? Onde eu encontro isso? Pesquisa no Google. Vai correr atrás. Muitas perguntas que as pessoas têm, muitas dúvidas que as pessoas têm, 95% delas podem ser respondidas com uma leitura rápida no edital do concurso. O autodidata é a pessoa que leu o edital do concurso, que vai atrás das informações, ela está com dúvida em um assunto, ela vai procurar. Então primeiro procure por si só, tente aprender sozinho. Se você não conseguir, aí sim você busca ajuda. Responda questões todos os dias. A sua prova é feita de questões. Tudo que você aprende, a sua preparação para concurso público é o único objetivo. Marcar o X no lugar correto e ir embora para casa. Ninguém quer um especialista, eu vou te falar a verdade. 90% do conteúdo que você estuda para concurso, você não aplica no órgão que você for trabalhar, seja ele qual for. Então o português, raciocínio lógico, a grande maioria que você aprende, chega na prática, é outra vida, é outra experiência, é outra expertise. Então saiba disso, você tem que aprender para acertar questões. Então não adianta você estudar 30 mil páginas e você não acerta 10 questões da prova, não adianta. O seu estudo é voltado para questões. Isso significa que você vai responder questões todos os dias. Se você estudar, você responde questões. Estudou, responde questões. introduza isso na sua rotina e você vai ver a diferença. Não tenha medo da reprovação. Eu já fiz mais de 10 provas de concurso público, fui reprovado em 7 delas. Quando você não tem medo de reprovar, nada te para, porque é só um... aconteceu. Às vezes você é aprovado, maioria das vezes você vai ser reprovado. Isso não me dá medo, não me intimida. Eu aprendo com as minhas derrotas. Dói? Dói. Você fica triste? Fica triste. Mas você tem que aprender a encarar a derrota como uma forma de crescimento e continuar estudando, porque a vida não é colorida, não é só confete, não é uma prova que você vai chegar lá, gabaritar, nunca mais estudar na sua vida. Você vai ter que aprender a lidar com os fracassos e com as derrotas. Equilíbrio é tudo. Eu venho falando muito disso. Você... Se você se trancar num quarto e estudar 10, 12 horas por dia, sem contato com ninguém, sem sair de casa, sem ver um filme, sem ir no cineminha, sem fazer nada da sua vida, sem assistir uma série de televisão, sem ler um livro, você faz isso por um, dois, três meses. No quarto mês, eu te garanto, você vai começar a ter problemas. Tenha uma rotina sustentável. Significa que você estuda pra concurso e você não sabe quanto tempo isso vai durar. Às vezes vai durar alguns meses, às vezes pode durar anos. E pra que dure anos e você não desiste e jogue fora tudo que você já caminhou, é preciso uma rotina que te dê prazer. Ou seja, você tem a sua rotina de estudo, mas você tem o seu tempo de lazer, você tem o seu tempo pra fazer exercício físico, pra ficar com a família. Então tenha equilíbrio. Não desvie do foco. Você vai perceber, esse ano mesmo, vai começar a pipocar edital de todas as áreas. E aí você tá estudando pra carreiras policiais e vai abrir um concurso tribunal de justiça no seu estado. Aí você vai pensar assim, hum, eu acho que eu vou mudar de área e vou pra tribunais. Não vai rolar. Concurso público, hoje em dia, galera, é muito diferente de oito a dez anos atrás. Dez anos atrás, com todo o respeito, você pegava uma postila de banca de jornal e passava na prova. Hoje em dia, não dá. A concorrência tá desleal. O nego estudando com coach, com mentor, o cara, se ele chora, ele tem alguém pra quem ligar pra socorrer. Ele tem quem faz o planejamento dele, quem o material dele é maravilhoso. Então assim, a concorrência tá violenta. Se você não tem foco, se você ficar mudando de área, você não vai ficar bom em nenhuma delas. Então vai aparecer editais maravilhosos que vão chamar a sua atenção, mas você tem que aprender a ficar igual um burro que usa aqui pra não desviar do caminho. É isso, você vai botar uma viseira e segue o seu objetivo porque vai ser aprovado nos próximos anos, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, quem tiver foco. Crie bons hábitos. É uma coisa que eu tô introduzindo muito na minha vida. Criar bons hábitos são hábitos que você leva pra sua vida, ou seja, você ler mais, acordar cedo, dormir mais cedo, fazer exercícios físicos, e se alimentar melhor. São hábitos que melhoram a sua qualidade de vida, o seu rendimento, a sua produtividade. Então tente introduzir bons hábitos na sua vida. Não adianta você ter uma mente brilhante, mas um corpo todo doente. Ou seja, você tem problema de coluna porque você não senta certo, você senta todo torto na cadeira, você tá sobrepeso porque você se alimenta mal, você tá sedentário, tá com problema cardíaco, tá com problema na articulação porque não faz exercício físico. Então não adianta porque mesmo que você seja aprovado, você chega lá e fica doente, no hospital vai gastar seu dinheiro com remédio. Então tenha qualidade de vida. Pra que você tenha qualidade de vida, adquira bons hábitos. E a penúltima dica é faça um pouco todos os dias. Isso significa que concurso público, e eu demorei pra entender isso, não é um sprint de 100 metros, que você vai estudar igual maluco um mês, dois meses, e vai passar e acabou, nunca mais vai estudar na sua vida. Concurso público é uma maratona, eu senti isso na pele, eu tô aprovado em três concursos, tô estudando desde 2017, dá pra parar? Não dá, eu já tô dois anos estudando, isso com aprovações, você imagina se eu tivesse só reprovações. Então você tem que entender que concurso público é isso, é uma caminhada, é muito difícil hoje que você estude dois meses pra uma prova, nunca estudou na vida, estuda dois, três meses e seja aprovado. é muito difícil que isso aconteça. Então você tem que entender que a maioria das pessoas vai ter que estudar um longo período, vai fazer várias provas, vai ser reprovado, mas vai ter que continuar, concurso público é isso, é um degrau por dia. E o mais importante não é você estudar longas horas por dia, dez horas por dia, nove horas por dia. Significa que se hoje, o seu dia foi uma merda, mas você conseguiu estudar 30 minutos, era o seu melhor, legal, você tá um passo, você tá 30 minutos mais perto do seu sonho. Então faça um pouquinho todos os dias. E a décima dica mais importante desse vídeo, você que tá me assistindo até agora, se não deixou o like, deixa o like, se não se inscreveu no canal, se inscreve, que é o seguinte, a décima dica não vai ser eu que vou te falar, é isso mesmo, quem vai falar a décima dica é você, eu quero que você reflita agora uma coisa, pega um papel, uma caneta, pega seu celular, escreve, o que na sua vida está te afastando da sua aprovação de concurso público. Com certeza, você sabe disso, poxa, às vezes é a minha disciplina, eu não tenho disciplina pra estudar, poxa, eu acho que é o local que eu estudo, é muito barulhento, eu não consigo me concentrar, poxa, eu acho que é a minha falta de organização, meu material tá todo espalhado, eu não sei o que estudar a cada dia, eu não tenho cronograma, então reflita, eu quero que você faça essa reflexão do que que tá de errado na sua vida, você sabe que está errado, e eu quero que você se comprometa a corrigir isso nos próximos dias. Fazer esse exercício de auto-reflexão é muito importante, porque você vai começar a enxergar várias falhas na sua estrutura de rotina de estudo, da sessão de estudo, do modo como você pensa, e que você é capaz de corrigir, mas você ainda não tinha parado pra pensar nisso. Então é isso pessoal, essas foram as 10 dicas, os 10 passos pra que você consiga a sua aprovação, são coisas como eu disse que eu uso na prática, me ajudaram nas minhas 3 aprovações, vem me ajudando porque eu continuo usando pra concurso público a melhorar meu desempenho nas questões, nos simulados, e eu espero do fundo do meu coração que isso possa ajudar você, se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo qual é o seu décimo passo, o que você precisa mudar na sua vida, que tá te atrasando, tá te afastando do seu sonho. Eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal, a gente se vê até o próximo vídeo, valeu pessoal!